Fala aí meus amigos do YouTube, aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje é o dia do teste de campo da minha Rinat Uno Premier Semi Pro. Vamos para o teste? Eu Jogo no Gol Eu Jogo no Gol Eu Jogo no Gol E aí, gostaram do teste? Bom gente, eu quero falar para vocês que eu fiz um treinamento de aproximadamente duas horas, tá? Em grama sintética, com essa luva, um treinamento intensivo. E eu vou mostrar para vocês as condições que ela está agora. Olha só, vou mostrar a primeira aqui. Essa palma, você pode ver que tem um desgaste aqui nas pontas dos dedos, tá? E um desgaste também aqui embaixo. Olha só, vamos ver a outra palma. Mesma coisa, tá? Um desgaste, pessoal, bastante natural, tá? Para uma palma super soft, tá? Ela é uma palma super macia, tem bastante gripe, ó. Como você pode ver, eu encaixei diversas bolas fortes durante o treinamento e é natural. Eu já tive luvas de outras marcas, inclusive o esporte com essa palma super soft e o desgaste é inevitável, gente. A não ser que você seja um mestre das quedas, que você não caia nunca com a mão no chão, aí você não vai ter desgaste. Mas isso aqui não atrapalha em nada, esse pequeno desgaste não atrapalha em nada, que tem 3 milímetros de látex natural, tá? E não vai interferir em nada no seu jogo, a não ser que comece a aparecer o tecido, aí já vai interferir. Mas por enquanto dá para usar normalmente, tá bom? Não se preocupe se acontecer isso com a sua luva. Bom, gente, essa luva é uma luva que se demonstrou muito confortável. Ela tem corpo, tá? Ela absorve muito bem os impactos, absorveu bastante, bastante bem. Teve bastante gripe, senti segurança com ela. E é isso, gente. O preço dela é muito bom, você pode adquirir a sua no site da Rinat. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder comprar a sua por apenas R$139,90, tá? É um preço muito bom para uma luva desse nível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da luva. Espero que vocês tenham gostado do teste. Se você gostou, dá aquele joinha para poder ajudar o vídeo. Se inscreve no canal, pessoal, porque é muito importante também. Ativa as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau.